Música Ultimamente eu recebo muitas mensagens do tipo Esté, eu fiz uma nécessaire, mas ela não tá muito maleável, ela não tá abrindo zíper, ela tá estranha, o que aconteceu? E aí eu faço uma série de perguntas, quem já falou comigo nas redes sociais sabe, primeiro eu faço uma série de perguntas pra mim entender o contexto do projeto até eu resolver o problema da pessoa Então, depois de feito essa série de perguntas, eu concluo que a pessoa fez um acabamento com tecido plano num projeto que ela fez com tecido com elastano Então a primeira regra desse vídeo é, tecido com elastano só costura com tecido de elastano e tecido plano só se costura com tecido plano Por quê? Porque se você pegar um tecido que estica e fazer um acabamento com tecido que não estica A sua peça vai sair feia, vai sair meio desalinhada e você não vai conseguir trabalhar com essa peça Então se for uma blusa que você faça com tecido de elastano e o acabamento você faz com um tecido plano, quando você for abrir aqui, você não vai conseguir abrir Por quê? Porque o acabamento que você fez, ela fecha a peça, ela limita a peça E a gente sabe que o tecido com elastano é feito pra peças que justamente precisa desse estica-estica, certo? Então, tecido com elastano só se costura com tecido de elastano e tecido plano, aqueles que não estica, só se costura com tecido que não estica E aí